Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Patrick Gerrard, sou bartender e mixologista da Diagio. Estou aqui a convite da cozinha Redemarket e trazendo novidades e curiosidades sobre coquetelaria para vocês. E o drink de hoje é o Blond High Book Citrus. Vamos utilizar o whisky John Walk Blond, Laranja Bahia e refrigerante Citrus. Vou mostrar para vocês a maneira de preparo que é muito prático e simples. Em um copo, vamos completar com gelo. Segura essa dica aí pessoal, bastante gelo no drink, tá? Porque o gelo conserva o seu drink, ok? Demora mais tempo para poder derreter. Se você colocar pouco gelo, vai derreter mais rápido e o seu drink vai ficar aguado. Vamos completar 50 ml de John Walk Blond. E vamos completar com refrigerante Citrus. Outra dica, aquela leve mexida para não perder o gás do seu drink. E a decoração, que é a Laranja Bahia. Meia fatia pessoal. Está pronto. O seu Blond High Book Citrus. Saúde! E aí ... E aí E aí E aí Obrigado.